Alô galera da Brimbal TV, hoje eu estou aqui para conversar com Zena, ela que é secretária de saúde aqui de Conceição do Jacuípe. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. Pensou em comprar casas, terrenos e chácaras em Conceição do Jacuípe? Pensou em Lelinho Imóveis, que há mais de 20 anos vem realizando o sonho da casa própria aqui em Conceição do Jacuípe? Então é isso Lelinho, passa o seu contato. 91616730, repetindo, 91616730, repetindo, 916730. Lelinho Imóveis, a imobiliária de todos os conjecuipenses. Zena, a gente está aqui hoje para contar para os conjecuipenses uma novidade sobre marcação de exame, que é uma coisa que o pessoal realmente solicita bastante. Explica para o pessoal melhor sobre qual é essa novidade. Bom gente, é o seguinte, na verdade hoje o sistema de saúde ele trabalha de uma forma descentralizada. Então a ideia é que nós possamos trazer para mais próximo do usuário possível o acesso à saúde. Então a partir desse mês de setembro, exatamente do dia 1º, que será segunda-feira próxima, nós estaremos concentrando nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde do município, a marcação dos exames, consultas e regulações diversas. Ou seja, o paciente que outrora buscava a secretaria de saúde para marcar aquele exame, aquele procedimento, aquela consulta com especialista, ele agora passa a não mais precisar sair da sua unidade, da sua área descrita. Então nós temos hoje aqui sete unidades básicas de saúde, como nós sabemos, que inclui a Ilha Curitiba, o Bessa, o posto do centro, com algumas áreas de parques e áreas que ainda estão descobertas, a unidade de saúde do Picado, a unidade de saúde do, me ajude, do Baldez, e me parece que falta uma, a unidade de saúde da Gameleira. Então essas unidades, as pessoas que residem nessas áreas, elas vinham à secretaria de saúde aqui no centro para marcar as suas consultas, as suas regulações, as suas referências. Então o paciente que precisava, por exemplo, de uma consulta com o cardiologista, ele precisava vir à secretaria de saúde para que ele tivesse a sua solicitação assinada e autorizada, e ele buscava então o atendimento na unidade de referência, seja na unidade própria ou seja na unidade referenciada pela Secretaria de Saúde. Então qual é a ideia? É que o paciente precisaria sair do seu domicílio, digamos assim, da sua área de escrita, teria que sair de lá para marcar a consulta, para carimbar o exame e ainda para ser atendido. Então a ideia é que as pessoas tenham um conforto e tenham um acesso maior à saúde. Essa é a política de saúde nacional, é que nós possamos dar às pessoas que têm mais dificuldade e moram mais distante da sede do município, que elas tenham mais acesso à saúde. Então se a gente coloca a central de regulação lá na sua área, então vai ter a maior facilidade para que o usuário seja assistido. Ele não vai precisar acordar duas horas, três, quatro horas da manhã para ir para uma fila e esperar que ele consiga marcar aquela especialidade, aquele procedimento, aquele exame. Então a gente vai ter a cota por unidade de saúde, claro que as cotas serão divididas pelo quantitativo de pessoas de cada área, as áreas que são maiores, que têm um índice populacional maior, claro que terá uma maior cota de exames e procedimentos, aquelas que têm uma população menor, desfrutarão de cotas menores. E isso vai acontecer a cada mês. Então as cotas, elas serão renovadas mensalmente. A cada mês nós teremos lá ofertado para cada unidade o quantitativo de exames e procedimentos. Lembrando que inicialmente nós estamos dispondo de algumas cotas, ainda com um número reduzido, porque nós passamos agora exatamente nessa semana por um processo licitatório, onde nós estamos contratualizando serviços e consultas especializadas e que a partir de então, dessa contratualização, ela sendo homologada, sendo assinados os contratos com os profissionais e os serviços que serão disponíveis, a tendência é que essas cotas aumentem mais ainda. Tanto aumentarão no que diz respeito à quantidade, quanto aumentarão no que diz respeito às especialidades que existem. Nós estaremos ampliando o grau de acesso de especialidades para essa população. Isso diga-se passagem à população como um todo. A população geral do município de Conceição do Jacuípe terá acesso, assim que tiver a requisição, a solicitação daquele exame, seja ele de média ou de alta complexidade, seja ele realizado no âmbito do município ou fora dele. O que a gente quer, na verdade, é que o usuário seja assistido de acordo à complexidade do município. Então, terámos disponíveis vários exames e vocês terão esse acesso quando procurarem as unidades de saúde. Facilitando bastante a vida dos conjecuipenses, né? Dando uma facilidade para esse pessoal que tinha que sair cedo de casa, que tinha que pegar fila, pelo número de pacientes ser alto. Então, ajuda bastante. Com certeza, ajuda muito. E a gente vê que essa experiência é uma experiência que já funcionou em alguns municípios maiores. A gente não vê essa organização em municípios de menor porte, mas, digamos que a gente está tentando fazer uma experiência, digamos que, de primeira, para que a gente consiga efetivamente garantir aquilo que a própria Constituição Federal nos diz e ela nos dita enquanto carta magna, que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, enquanto direito de todos e dever do Estado, nós aqui representando o governo, a gente tem a obrigação de garantir o acesso de forma igualitária, de forma equânime, de acordo aos princípios do SUS, que são basilares no que tange à saúde. Pela experiência da senhora, já em algumas outras cidades trabalhando na área de saúde, como é que está hoje, com relação às outras cidades de interior, como é que está a saúde, em Conceição do Jacuípe hoje? Porque é um fato bastante debatido, a gente ouve falar bastante, ouve falar bem, ouve falar mal, mas acho que ninguém tão bem quanto os pacientes que já vêm falando e como a senhora, como secretária de saúde, poderia falar para a gente. Como é que está a saúde em Conceição do Jacuípe hoje? Veja, eu assumi a secretaria de saúde há exatos 60 dias, aproximadamente, mas estou no município desde o início do ano de 2013, desde o início dessa gestão. O que eu vi quando iniciei o trabalho aqui, eu era coordenadora do hospital, coordenadora de enfermagem, e o que a gente tinha enquanto serviço disponível no âmbito do hospital eram serviços que a gente considera serviços contínuos. A gente atendia o paciente que vinha como porta aberta para urgência e emergência, onde ele era assistido naquilo que a gente dispunha de equipamentos, de material e de recursos humanos. Diga-se de passagem, a gente não dispunha de absolutamente nenhum equipamento que a gente considera como suporte de vida. Então, me parece que a prática anterior aqui em Conceição do Jacuípe era de que os pacientes batiam a porta do hospital e eram referenciados para as unidades grandes que dispunham do atendimento de complexidade, como, por exemplo, uma sala de estabilização. A gente não dispunha disso aqui. Exatamente no mês de abril ou maio, não me lembro exatamente a data, nós conseguimos organizar um serviço de acolhimento e classificação de risco na unidade de emergência do hospital Antônio Carlos Magalhães. Então, hoje, a estrutura do hospital, no que tange a recursos, sejam eles materiais, humanos e de complexidade, é outra realidade. Hoje, Conceição do Jacuípe tem servido, inclusive, de referência para os municípios aí da redondeza. Nós temos atendido muitos pacientes de Amélia Rodrigues, de Deodoro Sampaio, de Conceição de Feira, é muito comum, Conceição de Feira, Coração de Maria, esses municípios que são adescritos aqui da região de Conceição do Jacuípe. E aqui a gente enfrentou uma dificuldade grande, porque o hospital não tinha essa estrutura, mas a demanda, ela vinha para o hospital, ela buscava o serviço. Então, foi a nossa primeira necessidade, enquanto coordenação, era de estruturar um serviço que desse o respaldo ao paciente e, principalmente, tirasse ele do risco de morte. Porque o que a gente tinha eram pacientes politraumatizados gravíssimos, como a gente sabe que aqui a gente tem uma malha viária importante, são malhas viárias tanto da 101 quanto da 324. Os acidentes ali são realmente acidentes importantes, acidentes graves, especialmente de motocicleta, aqui em Birimbau tem muitos acidentes de moto, as pessoas não têm o cuidado de usar os equipamentos de proteção, então, os acidentes que a gente recebe no hospital, que recebia e continua recebendo, são acidentes de grave risco. Os pacientes chegavam, então, daquela forma e não tinha, a gente não tinha o que fazer pelo paciente, além de imobilizar, fazer um acesso venoso e, urgentemente, transferir para a unidade de referência. Hoje a gente consegue estabilizar esse paciente no hospital mesmo, até que a regulação nos dê o direcionamento para um serviço que ele precisa, um serviço de especialidade, que, na maioria dos casos, é um serviço de UTI, um serviço de terapia intensiva. Então, hoje a gente consegue estabilizar, receber o paciente e estabilizar, tanto no que diz respeito à questão ventilatória quanto à questão circulatória, o paciente consegue sair do risco de morte, ele é entubado, ele é colocado em respirador artificial, então, se ele não tem o próprio drive respiratório, ele vai conseguir com esse suporte, ele sai do risco efetivo de morte. E daí a gente tem a tranquilidade de aguardar, quando é necessário, que haja a regulação, e isso é um ponto que nos trava, nos deixa impotentes, porque a central de regulação é uma demanda do Estado, e a gente sabe que o Estado da Bahia, ele trabalha e ele dispõe ainda de um número insuficiente de serviços, principalmente no âmbito das UTIs, então, hoje a oferta de leitos de UTI é extremamente, inversamente proporcional à demanda de pacientes graves que nós temos no Estado. Então, o Birimbau também enfrenta essa dificuldade, porque tem pacientes que a gente consegue estabilizar, consegue tirar do risco, mas que fica aí um, dois, três, cinco dias aguardando o surgimento da vaga e a prioridade para que seja atendido. Então, a gente já conseguiu, com muito sucesso, salvar vidas aqui, e o trabalho é esse, é um trabalho de integração com os vários entes federados. Então, fazer saúde, na verdade, não só no âmbito do município de Conceição de Jacuípe, como nos demais, é um pouco difícil, porque a gente não lida com, a gente não tem disponível a nós, digamos que, o quantitativo de recursos necessários para que a gente efetivamente dê uma estrutura adequada ao serviço. Então, a gente muitas vezes precisa de mais leitos e não pode montar, porque os entes federados não financiam isso. Às vezes, a gente tem uma cobertura ainda de alguns programas que precisam ser ampliados e que a gente corre atrás para conseguir, e quando a gente consegue, consegue evoluir naquele serviço. Então, assim, hoje a gestão em saúde é uma gestão que é um desafio, porque você lida com vidas e mortes, né, e você tem que dar esse retorno à população, porque para a gente deve, deve, o que se deve ter como, digamos que carro-mestre, é realmente o dever de garantir acesso ao serviço de saúde. E esse serviço, obviamente, tem que ser de qualidade, né, mas mesmo não justificaria deixar de assistir um paciente, porque eu não recebi recursos necessários e suficientes para atendê-lo. A gente tem que, então, correr atrás de qualquer forma, e o município, nesse instante, ele realmente é que entra com a contrapartida maior. Vejam que hoje o que há de recomendação a nível de repasse de recursos no âmbito do município é de 15%. O município de Conceição do Jacuípe, o ano passado, eu vi no histórico do município que a sua contrapartida no âmbito da saúde foi de 22%. E eu sei, nós sabemos, que ainda não é suficiente para a demanda que nos apresenta o município. Então, assim, trabalhar com saúde é realmente difícil, porque, por mais que você invista, por mais que você invista, você ainda lida com algumas demandas reprimidas. Mas isso é uma realidade não só de Conceição do Jacuípe. Os PSFs, eles foram abertos, reabertos em 2013, e é o que a gente quer saber. Eles estão cumprindo realmente o seu papel de levar a proximidade entre a saúde e os conjacuipenses? Sim, os PSFs, eles, na verdade, são o elo de ligação da comunidade com os serviços de saúde, com a central, digamos assim, do serviço de saúde, com a própria secretaria, com a própria central de regulação. Então, digamos que a atenção básica, ela é a rede primária, ela precisa efetivamente funcionar. Porque se ela não funciona, a gente tem uma demanda maior no hospital, a gente tem uma demanda maior de pacientes com riscos de vida. Então, se a gente consegue, por exemplo, no âmbito da atenção básica, fazer uma boa assistência pré-natal, aquela gestante que estaria em risco na sua gravidez ou mesmo no seu parto, ela sai do risco, porque ela conseguiu acompanhar e fazer tudo o que precisava para sair do risco. O mesmo funciona com relação a pacientes hipertensos, diabéticos e os vários programas que nós temos disponíveis no município. Reefetivar e retornar à ativa as unidades de saúde da família era uma intenção da prefeita que conseguiu fazer isso muito bem e que a intenção ainda, estamos aí no trâmite disso aí, é da construção e reforma de mais algumas unidades de saúde. Isso nos dará, claro, uma cobertura ainda maior da atenção básica e, com certeza, uma reprimenda dos pacientes que estão agravando e que buscam a unidade e assistência hospitalar. Hoje, Conceição de Jacuípe se destaca principalmente por ter várias especialidades atuando no momento. Hoje, quais são as especialidades que são mais procuradas, as que mais estão se destacando aqui em Conceição de Jacuípe? Veja, como eu disse, como município, por conta da malha viária, é importante e a gente tem um número relativamente grande de traumas e acidentes. Nós temos uma demanda muito grande de ortopedia, de procedimentos e de intervenções ortopédicas. Nós temos também intervenções em neurologia por conta de vários traumas, especialmente do trauma crânio encefálico, por conta desses acidentes que nós vimos aí. E, além disso, nós temos todas as demandas que a maioria dos municípios tem por uma população... Hoje, a população brasileira teve uma linha de vida, ela aumentou e a tendência aqui aumenta. Então, hoje, o número de idosos é crescente. Então, as doenças crônicas degenerativas também estão presentes na nossa realidade. Nós temos, então, hoje serviços como cardiologia clínica, nós temos ortopedia, neurologia, nós temos angiologia, nós temos otorrinolaringologia, ginecologia, obstetrícia, a própria clínica médica generalizada, nós temos. Nós temos serviço especial de fisioterapia. Hoje, nós temos atualmente um número aproximado de 25 pacientes que são atendidos com fisioterapia domiciliar, que é um destaque para o município, porque eu, particularmente, não tinha esse conhecimento dessa prática nos municípios pequenos. Eu acho, assim, uma evolução tamanha para o município de Brimbal, estão de parabéns à administração por isso. Eu acho que trazer esse programa, esse acesso à população para um serviço de fisioterapia é algo que muita gente precisa e que nunca teve acesso. Então, eu tiro o chapéu, efetivamente, para a administração de Normélia, porque ela é uma pessoa sensível, é uma pessoa humana, e que tem mostrado isso através das suas atitudes. Então, o que a gente tem buscado com a saúde, não sendo diferente para os demais setores, é que as pessoas, cada vez mais, possam ter acesso ao serviço público, em qualquer que seja o âmbito da administração, seja ele na saúde, na educação, na infraestrutura, em obras. Eu tenho visto que o município tem crescido muito em todos os aspectos. Eu acho que agora, tanto eu, como toda a cidade de Conceição de Acuípe, teve um esclarecimento maior, tiramos dúvidas, tivemos novidades sobre as marcações dos exames, agora dando mais comodidade para o pessoal. É isso aí, muito obrigada por todo esse esclarecimento, por toda essa conversa. É isso aí, a Birimbal TV é a primeira TV via internet de Conceição de Acuípe.